O que é isso? 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 Ai 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 Eu me apaixonei Depois que sentei Descer teu corinho gostoso, papai Eu já tô servindo Eu me apaixonei Depois que sentei Descer teu corinho gostoso, papai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Sentando gostosinho Descer teu corinho gostoso, papai Ai, 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 ai Eu me apaixonei Sentando gostosinho Descer teu corinho gostoso, papai Ai, 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 ai Sua dona de um pai Sua dona de um pai Extra degree gostoso, eu nunca li a vai Sua dona de um pai Sua dona de um pai Tinta gostosinho, eu nunca li a vai Sua dona de um pai Tinta danadinha vaj Cidadanadinha mais, cidadanadinha no bolinho E Nilson Produções, produzindo com qualidade E a mandraque, mandraque na mão Primeiramente o salve pra minha quebrada Jardim Três Maris, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, tem coab, barro franco No pacarana, o final do coridiano X do morro, canvaíba, caixa d'água Desde os pedaços, a divindade é dobrada Na tiradentes, na trinta, na sorte Os moleque ao batalho, tá de tanque, tanque Aqui no Pantanal, soma no mil grau Vila Jacuí, Cade, Buriti, Sonareste, capital É minha raiz, é minha raiz Suntão, Japão, Fona, Sul no coração Norte, Oeste, Saquinas de Vila, Ed E desde eu não me esqueço Saudade não é louco Esquece, fê, essa quebrada do que é Progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o preço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o preço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve, salve pra todos os maloqueiros E a humildade é a chave dos verdadeiros Os tu não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no guetou Na foto pra cá é diferente A realidade é diferente Para o sonhador com frente de brilhar Sobrevivente, vários virotete Um tá no farol e outros prefiro roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus filhou toda a minha vida Deus filhou tantas na vida Vou na paz, sou gigante, sou leão Já reguei, já peguei, mas me diga não Deus conhece quem tem um bom coração Vida longa, boa Progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o preço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso Porque tu foi o preço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Melhor nessa altura do campeonato Nós sabemos quem tá mandado Nós já sabemos quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Babar ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama É pra felicidade, hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Coisas que acontecem que nós nunca entendem Chega-se engraçado, me critica e rende Um favelado de BM Com pedra de brilhante não aguenta Eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora Não te amo muito, minha vida é pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sou eu Comprar tudo o que quer, sem perguntar o valor Pode avisar aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O tempo foi o penso de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O tempo foi o penso de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci E Nilson Traduções Produzindo com validade Me dá o cu 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 Aô, paixão, é amor de paz Eu não sei o que está acontecendo para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que é deitado com você Eu não sei o que está acontecendo 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 Eu não sei o que está acontecendo